Deus é louvado porque retirou o cativeiro, ou que retirou do cativeiro o seu povo. Eu queria ler só dois versos com você, que é o primeiro e o seis. O primeiro é, quando o Senhor trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. O seis, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, e você diga a glória a Deus. Meus irmãos, nesse texto, muito conhecido a igreja, muito conhecido mesmo, a gente precisa só contextualizar ele para entender o que o salmista está escrevendo, ele está compondo. Já foi dito aqui, por alguém que me antecedeu, não me lembro, que a nossa maior adversidade é justamente de lutar contra as adversidades que a vida nos propõe. E o engraçado é que o salmo de número 26, ele vai ser dito no regresso do seu povo, o povo de Deus, escolhido por Deus, da terra dos babilônicos. O povo agora está dentro de um cativeiro, certamente o mais perverso deles, não pelo seu tempo, mas porque o povo agora não está conseguindo mais orar. O povo agora não está conseguindo mais executar o seu ofício, o salmo de número 137, ele vai falar acerca disso, ele vai olhar e vai, quem está dentro do cativeiro, vai dizer para quem está ouvindo. Estávamos juntos aos rios da Babilônia, e ali chorávamos, lembrando de Sião. Aí alguém, de repente, vai pedir para eles cantarem com horror, e ele vai dizer assim, como cantaremos os cânticos de Sião em terra estranha? Mas o mais lindo dos salmos é que ele vai dizer, e nós pinturamos as nossas armas no meio dos salgueiros que existiam dentro daquela terra. O engraçado aqui é que o cativeiro não está só roubando do povo a geografia, o cativeiro também está roubando a força de adorar. O povo agora não está mais adorando, o povo agora não está executando mais o serviço a Deus. Quem pregava não está pregando mais, quem cantava não está cantando mais, quem estava fazendo alguma coisa para Deus não fazia mais. Mas por quê? Porque o cativeiro não só roubou a geografia, não só roubou a casa, mas também roubou, ô glória, aquilo que tinha de mais precioso que era a sua adoração. E quando eu olho para isso, eu vou me lembrar de Jeremias, no capítulo de número 18, você conhece o que vem desse texto? Esse texto aqui não é para falar para alguém que precisa ser quebrado. Esse texto aqui é Deus dizendo para o povo que antes que o barro estivesse na mão do olheiro, o olheiro já estava trabalhando. O que está acontecendo aqui é, antes do barro estar na forma, o olheiro já está trabalhando há muito tempo, o olheiro. Por que eu quero que você entende isso aqui, ô glória a Deus? O olheiro não precisa do barro para trabalhar, o olheiro já está trabalhando antes do barro estar na roda do olheiro. Sabe qual palavra que nós temos que entender aqui? Tem coisas na nossa vida que não aconteceu ainda, vai acontecer. Mas antes de acontecer, o olheiro já está trabalhando ao melo e ao teu favor. Sabe qual que você entende isso aqui? O melo não precisa de barro para trabalhar, porque Jeremias chegou e quando ele chegou, o olheiro já estava trabalhando há muito tempo. Então segura na mão dessa pessoa que está do teu lado aí, que eu quero liberar a primeira palavra para a nossa vida nessa noite. Libera para a vida desse irmão que está do teu lado aí. Deus está trabalhando há muito tempo, Deus já está trabalhando o teu caminho há muito tempo, o teu processo é de agora, mas Deus já está trabalhando antes de você chegar aqui. Jeremias capítulo 18. Agora ele está antes do cativeiro, ele está apontando e está dizendo antes deles irem, eu já estou trabalhando e eles vão voltar. Ele está dizendo para Jeremias, vocês não foram ainda, mas antes de ir, eu já preparei a volta. Glória. O que eu quero você entende isso aqui? Glória. Deus está antecipando alguns processos da nossa vida. Tem coisas que você está vivendo agora, Deus já sabia que tu ia viver. E que é o segredo aqui? Aleluia. Deus não antecipa nada daquilo que você não possa suportar. Você não está vivendo hoje, é porque Deus sabia da eternidade. Todo mundo ia suportar e quer uma palavra para a tua vida. Deus está te dando força hoje para tu passar o que está passando. Ele vai dizer isso para Jeremias. E essa figura ilustrativa aqui do vaso, ela contra a nação de Israel. O povo agora está sendo colocado como vaso na mão do oleiro. A vaso na mão do oleiro era quem não tinha adoração perfeita. Só para a gente voltar para o texto aqui, e como eu quero que você entende isso aqui, o que está acontecendo aqui em Jeremias, capítulo 18, é... Você não precisa ser um grande historiador, mas só para título de informação, o oleiro está na roda. A roda, ela é movimentada em cima e embaixo. O movimento de baixo, acontece o movimento em cima. Oh, glória! O que está acontecendo embaixo, está movimentando o que está em cima. O que está acontecendo embaixo, está movimentando o que está... Eu vou falar até que minha glória está tentando comigo nesse negócio aqui. O oleiro está movimentando com o pé embaixo, e a roda está movimentando em cima. Oh, glória! Deus está dizendo para alguém aqui, o que acontece aqui, está movimentando o que está acontecendo lá em cima. O que está acontecendo lá em cima, está movimentando o que está acontecendo aqui embaixo. Ele está dizendo para a gente, eu coloquei na roda, porque eu estou tirando a impureza. Porque o oleiro coloca na roda para tirar aquilo que está de baixo. Em todo barro, ele precisa estar na roda, para Deus te dar o excesso. Agora, a roda é a sala de canto. E o que está acontecendo aqui, para a gente entrar no texto? O povo agora vai ser levado. Jeremias agora vai escrever no capítulo 29, escravo por Deus. O povo agora está sendo levado para dentro do cativeiro, babilônico. E Deus agora, sabendo o que está acontecendo, Jeremias está em Jerusalém ainda. Ele agora está profetizando e mandando carta para quem está na Babilônia. E a palavra no capítulo de número 29 é, vocês estão aí. Mas quem segura a corda ainda sou eu. Vocês estão no cativeiro. Faça uma coisa. Faça casa e morada nessa terra. Vocês precisam plantar, porque vocês vão ver aquilo que vocês plantarem. Mas só que depois de 70 anos, eu resgatarei vocês de volta para mim. O que Deus está dizendo para o povo é, eu liberei vocês, mas quem está segurando a ponta da corda ainda sou eu. Glória a Deus, o que Deus está dizendo através de Jeremias é, vocês foram, mas não foram esquecidos. Vocês estão no processo, mas quem colocou vocês no processo sou eu. Agora Deus, porque é cativeiro, não é para matar a cativeira, é para trazer o jeito que Deus quer que ele volte. E o salmo de número 126 vai narrar a história do povo voltando ao cativeiro. O povo agora dá 70 anos vivendo o cativeiro. O cativeiro agora para o povo, aleluia, é uma escola. A luta agora para o povo não é uma morte. A luta agora é uma forma de Deus ensinar para eles. E o que está acontecendo é, agora com o salmão de ano, o livro dos salmos, ele vai apontar para alguns momentos do povo de Israel. Sem dúvida nenhuma, o livro mais importante da nação de Israel é o livro dos salmos, porque vai apontar muitas coisas. E dentre essas coisas, o regresso do povo. Aí agora o salmista no verso primeiro, ele vai dizer, aleluia, quando o Senhor trouxe do cativeiro, que voltaram do cativeiro, estávamos como os que sonhos. Isso aqui me acha comigo, porque a palavra trazer ou trouxeram, ou quem trouxe, não é uma palavra normal. Essa palavra aqui, aleluia, segundo o original do texto, ela vai dizer, segundo aquele que foi regressado da sua terra de origem. Isso aqui é muito poderoso. Por que, pregador? Porque o que o Senhor está dizendo através do salmista é, ele foi, mas não ficou, aleluia, solteiro. Ele foi, mas não ficou sozinho. A noiva até foi, mas o noivo estava observando de longe. E para você entender o que está sendo dito aqui, de maneira metafórica é, o cachorro foi, mas o dono está segurando pela colhera. A maravilha está indo, mas quem está segurando ainda, a palma da colhera é Deus. Então, a palavra para a tua vida, Deus fará aquilo que foi, voltar para perto dele. Aleluia! O que ele está dizendo aqui é, foi, mas o mesmo que permitiu ir, segurou a ponta da colhera para voltar. Não, não, você não entendeu isso aqui, senão a glória é mais forte. O que ele está dizendo para você, foi embora, glória. Mas aquilo que foi embora, aleluia, Deus está segurando para no momento certo, trazer de volta para a tua vida. Oh, maravilha, não é o doberto, pega isso aqui, levanta a tua mão, doberto, profetizar para você nessa noite. Oh, maravilha, cativeiro, quer dizer, lugar de limite. Então, Deus está dizendo, no lugar de limite, só eu que controlo a tua vida. Glória a Deus, 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 glória a Deus. O que ele está dizendo aqui para a gente é, aleluia, o cativeiro não é para matar, cativeiro não é para tirar. O cativeiro é para colocar no tamanho certo de Deus. Oh, maravilha, como se eu queira você sair daqui e passar a palavra no teu coração? A luta não é para matar ninguém, a luta com Deus não é para matar. A luta com Deus é para colocar você no tamanho certo, na mão de Deus. Oh, maravilha de Deus, nossa mãe, o Senhor me deu-se para te dizer. Essa luta vem para te colocar no tamanho certo. Essa prova vem para te colocar no tamanho certo. Peguei na mão de alguém, peguei na mão de alguém aí. Peguei na mão dessa pessoa e diga para ela. A diversidade com Deus é para te colocar do jeito certo. Oh, meu Deus, sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Aleluia, tu está dentro da forma. Deus está tirando os excessos da tua vida. Deus está tirando os excessos da tua vida. Deus está arrancando você na comodidade. Pregadão, mas eu decidi ser crente. As coisas estão mais difíceis para mim. Deus está dizendo, sou eu que estou segurando na palma da corda. Parece que tu perdeu, aleluia, Deus de vista. Mas Deus está dizendo, ainda que tu perdeu, o olhar do futuro. Sou eu que segurou a porta da corda, e no momento certo eu estava morrendo. O que está acontecendo aqui? Olha para cá, o que está acontecendo aqui? É que o povo agora está voltando. Só que todo mundo que volta, não volta a mesma coisa. Porque o sentido do texto é, eles regressaram. Regressar é alguém que um dia foi, e agora tem que voltar. Só que quem vai, não volta da mesma forma. Toda vez que volta, volta diferente. Para os homens que já reformaram casa, é muito mais difícil se reconstruir do que construir. Reconstruir vai aparecer as rachaduras que você não viu. E o que está acontecendo aqui é, o povo agora está voltando. E o que ele está dizendo no texto é, o Senhor me fez voltar. Quem me levou foi Deus. E quem trouxe de volta? Você não pegou não? Pegou essa aqui não, ô glória a Deus. O mesmo que leva é aquele que traz de volta. Ó glória. O mesmo que me permite embora é aquele que está segurando a porta para te dizer. Aleluia, só foi porque eu deixei. Mas fica tranquilo, porque da forma que foi, eu vou trazer de volta. Só que quando volta, não volta da mesma forma que foi. Quando volta, volta transformado pela presença. Ó glória. Ó glória. Ó glória. Ó glória. Ó glória. Ó glória. Deus está dizendo para alguém aqui. Deus está dizendo para alguém aqui. Ó glória a Deus. Deus irá reinstituir. Só que essa palavra reinstituir para a gente aqui, escuta isso aqui. A palavra reinstituir para a gente é uma figura totalmente diferente do que Deus faz. Porque quando você fala em restituição para alguém, você acha que alguém pega essa Bíblia aqui e vai derrubar da mesma forma? Só que se essa Bíblia voltar daqui a cinco anos, ela não vai estar desse mesmo jeito. Ó glória a Deus. Quando você pegar daqui a cinco anos, daqui a cinco anos, do mesmo jeito, você vai dizer, essa Bíblia está velha. Então Deus não reinstituiu. Só que com Deus é diferente. Deus permite ir de um jeito. Ele transforma aquilo que foi derrubado para você transformado. Pega isso aqui. Não. Deus está dizendo. Põe, mas vai voltar. Vai voltar do mesmo jeito? Não. Não. Vai voltar transformado? Porque eu ainda só desço. E quem traz de volta? Pega a mão nessa pessoa aí. Pega, pega. Pega a mão nessa pessoa aí. Pega. Você que tem pé para acreditar, eu vou liberar para a tua vida aqui. Ó glória a Deus. Tem pessoas aqui que estão chorando pela perda. Mas a palavra do Senhor no meu coração para a tua vida é, não choram por aquilo que foi. Não choram por aquilo que foi. Porque Deus vai transformar em trazer transformado para a tua mão. Aleluia. Aquilo que foi perdão vai transformar. Aleluia. Trazer de volta. Pra ajudar. Glórias. Eu morroia a Deus. Mano em você. Glória a Deus. 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 Ele agora vai começar essa migliar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele vai dizer algo muito poderoso. Ele agora já está na terra. Escolhida por Deus. Por povo. Ele agora vai se lembrar do que eles passaram. E o salmista agora. Talvez. Ele vai dizer. Aquele que leva. Apressiona a semente. Ele agora está olhando. Para uma figura de um agricultor. E está salmodeando segundo ao que o rito do agricultor. Só que. O que está por trás do texto é. Quem leva a apressiona a semente. Só que essa famosa semente aqui. Preciosa. É uma semente que está sendo semeada. No momento da fome. No momento da fome. Aquilo que você tem. Se torna mais valioso. Então o que o salmista está dizendo. Para quem está ouvindo. Ele está dizendo. No momento da fome. Eu acreditei naquele que me chamou. E aquele que é o dono da terra. Eu vou plantar. Não serve para pensar que não. Não serve para pensar que não. Não é verdade. Não é maravilhoso. Sabe que Deus está falando para a gente aqui. O melhor momento de plantar. Não é no momento em que a crise. Favorece não. O melhor momento. É o momento em que Deus falou para você. Eu estou encontrando a tua vida. 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 Guerra não. Aleluia. Para para o amor de Deus. Deus não se limita. É circunstância sem problema. Deus não está dizendo. É valioso. Então semeia. O que está acontecendo aqui. E é o que eu preciso que você entenda. É que ele está vendo a terra. Ele está semeando na terra. Só que você semeia assim na expectativa que vai correr. Porque nem todo mundo que planta, corre. Tem gente que planta e a semente não nasce. Só que o que ele está plantando é precioso para ele. Meu pai. Que coisa. Ele está plantando. Está andando. Está chorando. Aquilo que ele está plantando está trazendo dor para ele. Só que vamos ao contrário do texto. Primeiro ele chora. Depois ele anda. E agora ele está plantando. Meu pai. Que isso. Ele está até chorando. Mas ele continua andando. Não, não, não. Você não pegou essa coisa. Ele está sentindo dor. Mas ele está plantando ainda. Está desviado. Mas ele continua plantando. O coração dele está chorando. E ele continua plantando. Só que ele não planta qualquer semente. Ele planta aquilo que é precioso. Meu pai. Como eu não quero que você pegue essa revelação. O que o Senhor ministrou no meu coração. Lendo esse texto é. Aleluia. O segredo da nossa vida com Cristo. Na lida cristã é. Independente do que a terra tem para me oferecer. Eu tenho que acreditar naquele que me chamou. Maravilha. Por quê? Porque até eu vou chorar muitas vezes. Eu até vou ter vontade de desistir muitas vezes. Mas o segredo do plantinho não é. Aleluia. Na forma que é o plano. E é onde é o plano. O segredo do plantinho. É acreditar naquilo que eu espero. Eu estou chorando. Eu estou com vontade de largar. Mas mesmo assim. Eu estou plantando ainda. Eu estou plantando ainda. Ele está plantando. Só que ele está andando. O choro não está parando ele. O choro não está fazendo ele parar de vir para os ensaios. Muito pelo contrário. Quanto mais ele chora. Mais ele planta. Muito pelo contrário. Quanto mais vontade ele tem de largar. Ele se agarra no altar. O altar é uma coisa que faz o meu senhor. Olha o meu amigo. Olha o meu amigo. Olha o meu amigo. Olha o meu amigo. Essa criança aqui. Olha o meu amigo. Sabe o que você não está dizendo para alguém aqui. Aleluia. Está chorando. Está doendo. Está. Mas isso daí não pode fazer você ficar parado. Quanto mais você chora. Mais você tem que andar. Porque quanto mais você anda. Mais você semeia. Quanto mais você semeia. Mais você vai correr. Ei Deus. Sabe o que tem hora para andar. Sabe o que tem hora para andar. Enche essa cadeira. Enche essa casa. Diga para o que está no seu lado. Diga para o que está no seu lado. Não para de andar. Está chorando. Está chorando. Aleluia. Isso daí é sinal que você tem que andar mais. Isso é sinal que você tem que plantar mais. Isso é sinal que você tem que plantar mais. Quanto mais você andar. Mais você vai semear. E quanto mais você semear. Mais você vai correr. A maravilha. Isso é o lei da vida. Quanto mais eu ando. Deus não se limita ao que você está passando. Nem tudo o que você está passando. É a resposta de Deus. Tem coisas que você está passando. Que é Deus dizendo para você. Eu quero ver do seu me agora. Eu quero ver do meu me agora. Eu quero ver da posição agora. Fica na posição enquanto todo mundo está quente agora. Eu quero ver agora. Eu quero ver agora que um buracão entrou na tua casa. Vai noção tudo lá. Eu quero ver agora. Só que o salmista vai dizer uma coisa. Ele não perdeu a minha vida de vista. Ele não perdeu a minha vida de vista. Não está conseguindo andar. Eu vou maravilha. O Espírito está me dizendo aqui. Essa luta que você está passando vai te colocar no nível maior. No nível mais além. Aleluia. Tu vai voltar para a guerra diferente. Tu vai voltar para a guerra diferente. A tua espada ainda está dizendo para a gente. É tempo de chorar na presença dele. Aleluia! 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 A terra está preparada para receber uma semente. Só que o que está acontecendo aqui é que ele está semeando sem vontade de semear. Aleluia! Só que ele tem que semear, porque esse é o natural de quem a gente não for. Aleluia! O salmista está olhando para esse tipo de pessoa e está dizendo... Eu vi ele semeando. Eu vi ele entregando alguma coisa para a terra. Só que há uma revelação de Deus aqui para a tua vida. Ele trouxe a mente que você planta, ela é gerbida. Nem tudo aquilo que você coloca na terra germina. Só que o que vai dizer se a tua semente vai germinar ou não é terra. Aleluia! Aleluia! Só que você já viu isso? Você coloca uma semente e não nasce apenas uma semente. Aleluia! Você coloca uma semente e nasce e pede alguma coisa. E pede alguma coisa e multiplica aquilo que você colocou. Meu pai, isso aqui é para alguém. Aleluia! Aleluia! E Deus não vai te dar aquilo que você semeou. Deus vai te dar muita lei daquilo que você semeou. Aleluia! O choro que você está plantando hoje, Aleluia, vai te dar algo que você nunca imaginou que você poderia receber. Glória a Deus! E como que eu quero que a igreja reta nessa direção que o Espírito está me levando aqui. Aleluia! Eu quero ministrar sobre a tua vida que o choro que tu está tendo na madrugada, noite. Aleluia! Não vai te dar somente a conversão de alguém. Vai te dar a conversão de toda a tua família, a tua igreja. Eu quero que a igreja reta nessa direção que o Espírito está me levando por um. E Deus vai te dar todo mundo! Só que agora ele foi. Ele vai dizer que agora ele foi. Pelo caminho andando. Todo mundo que anda para algum lugar tem que fazer força. Aleluia, Jesus! Muito obrigado! Chorar já é difícil. E fazer força para semear aquilo que eu não quero. Às vezes você tem que ter coragem de fazer aquilo que você não quer fazer. Só que o resultado é muito maior do que aquilo que você imagina. O que você está fazendo com força de não querer fazer vai te levar para um lugar que você nunca pensou em andar. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tem coisas que você está fazendo que você não queria fazer. É verdade, Jesus! Mas o fato de você fazer por conta de Cristo e da cruz vai fazer você receber algo que você nunca imaginou recebendo. Eu vou passar para fora do é que Deus agora. Eu não vou passar para o dar dora não, mas quem é escrito não vai entender isso, aqui. O paladar está dizendo para você. É a tua terra que ele está aqui. Nossa gente, da caira, entrou aqui com sua mente a roupa. O teu coração ficou dentro de algum lugar que não há igreja. Mas o fato de você ter vindo Deus vai te dar aquilo que você nunca imaginar Aí ele está olhando E eu gosto do verso que ele vai dizer Faz-nos regressar como a torrente Do Negev Do deserto O deserto A geografia de Israel 55% é deserto Dentro dessa geografia existe um lugar chamado Negev As torrentes do Negev É um lugar muito seco Muito seco Só que existe um período do ano Que é entre junho e julho Que agora O deserto está recebendo água As chuvas são tão fortes Que criam rios no meio do deserto E o salmista olhando Para aquelas torrentes Ele vai dizer faz-nos regressar Outra vez Meu Deus Ele está dizendo Eu estou olhando para o deserto Estou vendo água Só que o segredo aqui Não é quando a água está O segredo aqui é quando a água vai Porque ele está dizendo O deserto Só é deserto Enquanto não tem água Só que depois que a água passa Aquilo que era deserto Agora tem verde Quem olha para o deserto E fala assim Aquilo que é o deserto Aí o salmista diz Faz-nos regressar outra vez Como as torrentes do Negev O que ele está dizendo é Quem olhar para mim seco Vai ter que ver Que a água que passou Sobre a minha vida Glória a Deus Ela não somente trouxe A transformação daquilo que eu sou Mas ela transformou Olha no meio ambiente O que eu estou Agora a minha sabe Qual a palavra que eu tenho Para a tua vida Essa guerra que está passando Vai transformar Tanta tua vida Que não vai passar Saber de você Aleluia Eu não quero que você mora A família que você está Vai ser transformada Eu creio Aleluia 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 Eu me lembro de De Paulo escrevendo A igreja de Colossos No seu capítulo 1 Verso 13 Ele vai dizer E aquele que criou as potestades Nos resgatou Para o império Meu Deus Você é muito poderoso Para o império Do filho Do seu amor Essa palavra Resgatar aqui Dá o sentido De alguém Que era escravo E ele pagou Um preço Por alguém Que era escravo Para resgatar Para perto Glória Aleluia Eu não sei Se você está entendendo Isso aqui Se o catimeio Quer dizer lugar de limite Já está dizendo Eu paguei um preço Para você estar aqui Nessa noite Então Salve a revelação Palavra com glória Deus está dizendo Para a gente Aquilo que perna Se sobra o meio Do caminho Eu paguei um preço Para trazer de perto Eu paguei um preço Palavra com glória O homem espiritual Deus está dizendo Para a gente Aleluia Quem segura A tua vida Ainda é ela Quem segura A teu chamado Ainda é ela Quem segura A tua história Ainda é ela O homem não pode parar É aquilo que gostou Você pode encher Você pode encher essa cara de glória Você pode encher essa cara de glória Você pode encher essa cara de glória Você pode dizer para ele Não para Não para Não para Não chora pela perna Chora porque Deus vai trazer você do mal Para ele Para o lugar que você caiu Aleluia 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 Aí ele vai dizer Aleluia E ele voltará No final do texto Aleluia Aleluia Ele voltará Aleluia Sem dúvida Com alegria Trazendo consigo Aleluia Aleluia Os seus modos Os seus feitos Se coloque de pé Aleluia 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 Escuta aqui Não terminou não Escuta Escuta Todo pregador Precisava entender isso aqui E é algo que eu tenho tentado Trazer para a minha vida Se a mensagem não Falar de Cristo Ela não pode ser pregada E o que está acontecendo aqui Alguém que foi levado Para o cativeiro O que está sendo pregado aqui para a gente Alguém que foi Mas o Senhor trouxe o bom E mais ainda Ele está dizendo E voltou Semendo com dor Trazendo alegria Aquilo que um dia eles choraram Deus transformou e devolveu para eles Com alegria Quer uma palavra para alguém que está aqui Esse choro que está saindo do teu rosto agora Em casa, na madrugada O que Deus está dizendo Vai valer a pena Vai valer a pena essa renúncia A dor da renúncia vai fazer você Viver coisas que você nunca viveu E Deus está dizendo para você Vai valer a pena ser crente Deus está dizendo para alguém Nessa noite Vai valer a pena acreditar na ação da cruz Essa é para os homens que me ouvem Nessa noite Deus está dizendo O evangelho Vendo um hino com Cristo Traz muitas dores Mas a melhor coisa que tem É ver o céu aberto Enquanto está todo mundo Vivendo uma vida normal Uma maravilha para os homens Que me ouvem nessa noite Tu pagar o preço pelo teu filho Hoje vai valer a pena Porque logo e breve Ele voltará Para essa alegria Está semendo Com o choro Só que quanto mais ele andava chorando Maior era o lugar que ele tinha que voltar Para colher aquilo que ele plantou E agora o salmista está voltando Para a casa cheio de feixes Com muitas coisas Meu Deus Os feixes deles estão Estão cheios Estão tão Volumosos Que ele está dizendo Foi chorando Andou chorando Meu Deus Não conseguiu voltar Meu pai Mas aquele que semeou com lágrimas Voltou colendo Aquilo que nem esperava O que podia receber O que o Espírito está ministrando A meu coração aqui Para essa igreja Para a nossa vida É Decida viver A cruz E a renúncia Para o Cristo Porque aquilo que você vai viver No futuro Alguém vai olhar para você E vai dizer Eu quero viver o que você está vivendo Segura na mão Essa pessoa Segura na mão Essa pessoa Você vai ser um cacho Cuidado Você que está aí atrás Não desliga não Desliga não Isso aqui pode ser para você Pode ser a palavra da tua vida Você que está no meio Da nave da igreja Não desliga não Que pode ser a palavra da tua vida Você que está nas laterais da igreja Não desliga não Porque pode ser a palavra da tua vida A palavra que o Senhor está impulsionando Ao teu coração Você que está aí fora Não desliga Porque o que o Senhor está dizendo para você É aquilo que você plantar Ele não fica devendo nada Para ninguém Ele está vendo o teu choro Ele está vendo o teu sufoco Ele está vendo o que tu está passando Aleluia Ele está dizendo para você Tu está chorando Mas está aqui Tu está na guerra Mas está aqui Tu está sem vontade nenhuma De estar Mas está por quê? Porque tu está estremeando Você que chegou aqui hoje Cheio de conflitos no seu coração Saiba de uma coisa Eu vou usar a frase Mas teu amigo Que ele diz Que o momento em que mais Nós parecemos com Cristo São nas aflições da vida Todo evangelho Ele tem marca E se você não tem marca Você não se parece com Cristo Só que toda a Bíblia Era cristocêntrica E esse salvo de número 126 Aponta para algo Que o Senhor permitiu que fosse Mas ele mesmo trouxe de volta E sabe o que o Espírito está dizendo Para a gente aqui nessa noite E para você que viveu aqui Que tudo aquilo que você plantou Chorando Está plantando Cheio de vontade de largar Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Aleluia Essa perseguição que você está passando Vai valer a pena Dessa guerra que está vivendo Dentro do teu trabalho Vai valer a pena Aleluia Você escolhe Aleluia Fica quieto Quando está todo mundo falando Aquilo que você sabe Que você está certo Está todo mundo falando Ao contrário Tu está de boca fechada E não está dizendo Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Chorar com Cristo É melhor Aleluia Do que pecar Vai valer a pena Vai valer a pena Eu estou com Jesus Vai valer a pena Você que sabe logo Doces palavras Te amei Te amei Tentas em minha dor E isso me leva Mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por poroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te mostro Permete com acredito Que a visão da tua face É tudo que eu preciso Vai valer a pena Vai valer a pena Que 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 vai valer a pena Você que entrou aqui, aleluia Por convidado por alguém Vem pra cá por alguém, chamado por alguém Quer entregar sua vida pra Jesus Já não vai dar mais minha vida Você tá vivendo, quer entregar sua vida pra Jesus Vem aqui a frente, vem aqui a frente, rápido Vem aqui a frente Você que sabe que essa pessoa que tá no teu lado não é cristã Mas vem aqui hoje, o Senhor tá dizendo Vai valer a pena Vai valer a pena O choro dessa noite vai valer a pena A decisão que você tomar hoje vai valer a pena Sabe pelo nome, irmão? Rapaz, vem pra cá Entrega tua vida pra Jesus hoje Que Ele vai mudar sua história Glória 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 que a mão tá passando Eu moro pra entregar aqui Aleluia Alguém uma pessoa aqui? Alguém uma pessoa aqui? Trapalha a mão disso aí Trapalha a mão disso aí Glória Glória Salve todo mundo aí, irmão Entrega sua vida pra Jesus Tem mais gente, vem, vem Você pode chamar do Senhor Você pode chamar do Senhor Você pode chamar do Senhor Pra Cristo Você pode chamar do Senhor Você pode chamar do Senhor Você quer viver uma nova vida Você pode chamar do Senhor Deus está dizendo, eu tenho uma vida nova pra você. Jesus está aqui nessa noite pra te dizer, eu sou teu amigo, eu tenho uma vida nova pra você. Sai do teu lugar, meu irmão. Meu irmão, sai do teu lugar. Fecha os teus olhos, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Coloca a mão no teu coração. Jesus valeu a pena. Jesus valeu a pena. Eu quero que você acredite nisso. Todo choro que foi derramado por conta de Jesus vai valer a pena na sua vida. Deus não perdeu o controle nem aquilo que Ele tem pra tua vida, tá tudo no controle dEle. Eu quero que você saia daqui pensando que Deus, Ele mesmo permitindo o povo ir, foi Ele que trouxe de volta. Fica de olho fechado. Fica de olho fechado, fica de olho fechado. Estamos debaixo de revelação aqui pra alguém. Com glória. O que é uma circunstância difícil pra um Deus que criou o céu e a terra. O choro que tu na terra manda nessa terra vai produzir algo muito maior e mais excelente. Deus, nessa noite eu quero te glorificar por esta palavra. Senhor, tu me diz que existem pessoas aqui que estão com um espírito depressivo. Senhor, tu me diz que existem pessoas aqui que estão com um espírito depressivo. Eu quero te pedir pra toda igreja, pra todos os líderes, pra todo ministro, pra todos que estão aqui nessa casa, ó Pai. Que o momento do choro vai ser o momento do plantio, daquilo que torna prazer na nossa vida. Senhor, aquele que tá prestes a pecar, aquele que tá prestes a se entregar. Força a lembrar, melhor chorar com Cristo, do que se tira todo o pecado. Deus, fortalece a tua igreja. Deus, os dias estão muito maus, ó Pai. Então, cobre a nossa vida com o teu sangue. Pai, que essa noite seja uma noite de renovo espiritual. Que essa noite venha a ser uma noite de acreditar no impossível. Ainda que eu chegue em casa e o cenário esteja mesmo, eu quero acreditar que o choro dessa noite produzirá uma transformação. Deus, eu trago a tua igreja em duas mãos. Eu trago esse povo em duas mãos. Você que tá comigo na salvação, aplauda o nome do Senhor, aplauda o nome do Senhor.